Kamera 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 Elena De que esteja aqui? Brindalha! O que eu disse que o nome é balança? Bom, mulher é currinho! Ô bunda, cobalado! Cabecito! Lábamos sim! Azimo que, sanguca! Azimo! Ué, 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 ué! Ô bunda, você é com o meu, uó! Care, core, core! Cuandaria! Bavari! Brindalha! O que eu disse que o nome é balança? Bom, mulher é currinho! Ô bunda, cobalado! Amém.